Salve rapaziada, muito bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Kauzy e hoje mano, quer dizer, essa semana né, essa semana é a semana do Pabolo, Pabolo semana que vem é a semana do Kumacomico, eu vou postar todos os vídeos da semana nesses canais maravilhosos, os canais que eu amo de paixão e eu adoro fazer conteúdo deles aqui pra vocês mano, se você tá gostando dos vídeos já deixa o like e se inscreve no canal pra me dar essa força maravilhosa que linda que vocês me dão aqui a cada dia mano, quer algum vídeo específico pra semana do Kumacomico, deixa aí nos comentários que eu vou tá trazendo aqui, o comentário com mais like, o mais up, a galera mais comentar, eu vou trazer aqui pra vocês mano, mas hoje se é Pabolo tem o que? Se é Pabolo tem... Tem óculos especial né cara, ai mano, Pabolo é maravilhoso, ainda mais quando eu trago esses óculos bonitos, é que vai vocês que eu fico bem estiloso né, pra gravar vídeo, chega de enrolação? E bora pro Vieto, bora lá Caralho mano, eu não lembrava que no Senhor dos Anéis, ele usava maconha não mano, na moral, e ainda controlava a fumaça da maconha, sabe aqueles cara lá que faz bolinha? Olha o que ele faz Eu ouvi no cheiro já estranho vindo daí, tá fumando o que tu? Um cachimbo? E o que é que tem nesse cachimbo? Fumo? Sim eu sei, mas tu tá fumando o que? Cachimbo Caraca, como que eu nunca... Caralho que susto, quase caiu o bagulho aqui mano, caralho que susto, aí geleia aqui viado, achei que ia cair em cima de mim Que porra né Ei menino, deixa eu dar só uma tragadinha nesse teu cachimbo aí vai lá, sobe minha merenda, ei tu quer comer um rabo e ainda ganhar 100 conto? Como é menino? Opa, pera aí O rabo é um calão que tu tem que matar, tá lá na Serra da Ilha Pava Ó se tu quiser tu pode te levar o anel mágico do meu amigo em tu quer ficar com o anel do enil? Tu quer ficar com o Anel Dueno? Eu não acredito, na moral Anel Dueno? Cara, cuida, homem Tu acha que eu vou sair daqui de Banabuiu Pra matar um calanque mutante lá de quebrada Esse bicho é cheio de levia essa É um delirinho, né? Sou paludão e tal Nunca me mataram vivo, né? Porra, mano, olha que incrível Lá chega correio e aqui onde eu moro não chega Tá vendo? Lá chega correio, velho Lá na casa do não sei quem Tá brabo de correio Bom dia, companhia Bom dia, companhia Um rapaz sabedor Um menino letrado Tá com medo, né? Tô encabulado, ó E esses elogios? Tá aí me devendo, né? Agarra as oportunidades, macho Quando uma porta se espessa, outra se abre Ei, eu tinha um chevette que era de jeito aí Não fala mal de chevette, mano Eu gosto de chevette, mano Eu gosto de chevette Só não pode ligar ele no frio Porque não liga no álcool Aí é ossada Pai, a vida é cheia de obstáculos Às vezes você consegue pular Às vezes você cai Exatamente A vida é cheia de obstáculos Principalmente se você tiver um chevette Chevette dá problema? Dá problema Mas ainda é um chevette, mano E tropeça numa colossal Pomba africana, menino Pois é a vida Ei, tu não é um mágicozão? Cheio das magia e putaria Por que não vai tu? Faz mágica aí Deixa eu tirar um coelho do teu taba Ah, riego Claro, macho Tá fazendo nada, tu Só acabando com o teu pulmão Eu não concordo com isso, não Sim, mas a gente concorda em alguma coisa, né? Uma vez eu te vi conversando com o Legolas Eu queria dizer que eu também, viu? Tu também come, tropeza? Cabe é isso Eu mesmo, não Ai, mano Por que tem esses vídeos que eu acho que eu nunca vi do Pabondo, tá ligado? Eu acho que nunca ninguém me recomendou Esses daí São vídeos maravilhosos Eu queria aprender arte e flecha, só isso O macho troca é tiro e não caneta Olha, você vai e pronto Foi? Pronto? Não, não, não Não é assim não Não é assim não, chapa Não é nem meu pai Eu não tenho tempo de passar duas vezes O papel na minha bunda Ah, ah Ah, e eu vou passar pra dentro Que tu tá passando sabe o que na hora dessa? Como é? Como é? O Cis Carinhosos Oh, já começou Pô, mano O Cis Carinhosos é maravilhoso Gostou desse vídeo aqui, mano? Muito obrigado por assistir até aqui Deixa o like Se inscreve no canal E me dá essa força maravilhina Que vocês me dão aqui a cada dia Entendeu? Eu quero trazer novos conteúdos aqui pra vocês E me falem, por favor Quais os conteúdos que vocês gostam Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis E Fui Tchau Tchau Tchau